Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa é a nossa campanha de aniversários 4 na marca diplomática hum 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 quero declarar guerra em você também e aí? posso declarar guerra em você? daqui a pouco né? tá bom essa é a minha missão, lembra? que siga demorada forte nível 9 holy crap hum 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 continuo fazendo reinforcement isso aqui, legal os caras continuam aqui a frente que a Hungria e a França fizeram pra mim é extraordinária é muito forte simplesmente estou fazendo muita coisa aqui hum, sério hum 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 como que esses caras conseguem ser tão chatos você venha retomar isso aqui por favor isso aqui caiu finalmente eu vou direto pra capital agora enquanto isso você eu vou tentar pegar esse cara aqui embaixo tem uma guerra acontecendo aqui nesse meio hum 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 aconteceu um reinforcement ali holy crap quantos soldados exatamente tem aqui? 32 acho que eu não pego esse cara aqui acho que eu não pego esse cara aqui esse cara sai no dia 10 eu chego no dia 6 sai no dia... ah na verdade eu pego legal vou pegar você então construir alguns regimes aqui perfeito hum hum você tá voltando, certo? tá vindo pra onde? hum hum não consigo ah na verdade consigo sim você tá vindo pra onde? hum hum não consigo ah na verdade consigo sim hum hum eu tenho esses regimentos aqui tenho quase certeza que eu tenho mais regimentos nessa região posso aproveitar você ou você vou esperar esse cara aqui um pouquinho ok? você desça pra cá você eu vou consolidar hum hum eu posso consolidar eu vou atacar esses caras é o meu líder 4 é um 433 contra um 532 seria extraordinário ser o nosso melhor líder que tá aqui fazendo SIG não, where is it? é o nosso melhor líder que morreu? sério? não, ele está aqui de fato 4 532 vamos lá eu vou rolar outro líder 2 6 5 é no... no... 4 3 é, eu meio que gosto de você vamos lá em eu acho que eu vou ter que fazer esse reinforcement acho que não tem mais algum forte aqui? tem esse vamos lá pegar ele pegar esse cara aqui de uma vez por todas perfeito em... eu poderia até sentar fazer SIG nesse cara aqui talvez, venha se recuperar fazendo SIG ali pronto é verdade venha pra cá vou colocar um líder em você esse líder aqui que tá sobrando perfeito esse cara aqui esse cara aqui pode vir me aprontar um pouco não seria legal isso, hein? da sua parte vou ter que sair daqui humm esse cara tá querendo vir pra cá humm esse cara tá querendo vir pra cá eu até poderia dar isso aqui até poderia dar isso aqui pra Munster eu sou o seguinte eu quero só isso aqui de você que tal? que tal isso? humm? não? não ok é melhor ficar quieto os cara tá vindo pra cá vou sair no dia 11 eu chego aí no que dia? 13 ok tô indo pra cá ok também holy crap onde isso aconteceu? perfeito acho que vou fazer essa SIG aqui tentar pegar aquele exército ali na verdade você volte isso aqui são o que? ults? humm tem mais artilharias aqui na frente seria uma belíssima hora pra pegar esses caras na verdade a França vai pegar esses caras não eles desistiram holy crap aqui são woods esse cara aqui é um 6-2-2 esse cara aqui é um 2-6-5 o C1-5-3-2 humm eu quero pegar esses caras aqui sim só não vi se eu ia chegar primeiro isso é ruim não quero ficar como defensor você vai continuar vindo holy crap deixa eu destruir esses exércitos da bohemia aqui de uma vez que aí sim a coisa vai ficar bonita eu já peguei a capital aqui seria interessante você passar por aqui na verdade e pra cá e pra cá e pra cá noco legal esse cara vem pra cá esse cara vem pra cá deixa eu derrubar dois fortes de uma vez isso vai me ajudar bastante aqui nessa guerra hum 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 eu sei que eu tenho líderes demais por enquanto eu não vou pegar minha tecnologia tecnologia eiyu que tal você me dar o que eu pedir mais Ducatos War Reparation também não? mas eu quero então você vai esperar tu 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 tenho diplomatas livres acho que eu não consigo fabricar mais clãs em você né não de fato não nem na Inglaterra imagino eu também não começar a fabricar clãs no Haiti what? Colômbia eu tinha jurado que eu tinha clicado no Haiti outro diplomata por enquanto fica ai comigo hum 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 você eu tenho um não não tenho você venha pra cá pra cá essa direção tá muito bem obrigada vou tomar isso aqui logo de uma vez hum 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 ops isso aqui são Highlands eu preciso de um líder aqui eu preciso de um líder aqui eu quero você meu Deus você vai demorar anos pra sair daí vamos esperar que ele tome com isso aqui não tomou maldito hum 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 o outro líder esse é um dois seis cinco esse cara é um seis dois dois esse é um cinco três dois ah pegar esses caras aqui aqui primeiro hum 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 seria legal que algum desses lugares caíssem isso aqui são farmlands então esses moldes de lugares não vão cair? é isso? 14, 21 e 56 esse lugar aqui vai cair né? agora vai vamos lá vamos lá ok você eu quero o líder daqui vem pra cá esses soldados esse exército aqui ah malditos franceses vão mais rápidos que eu ok boa França aqui e aí e aí e aí e aí eu quero aquele líder bom de briga aqui Você tá indo pra onde? Sobe Aqui Você tá fazendo uma bavária Onde você tá correndo? I don't know Uhum, uhum Pega isso aqui aqui embaixo mesmo Legal Mais um Suíto com sucesso Ok Vamos lá, você, sai da guerra, que tal? Ainda não? Por quê? Bom, não faz muito sentido, mas tudo bem Provavelmente você tá falando que você tem isso aqui, né? Ah, eu tenho aquilo ali, aquilo ali é legal Então eu não vou sair da guerra por causa disso É isso? É isso, eu sou 500 PC Offer Demand the Sad War Score 159, eu tô pedindo 72 Basicamente por causa disso, ok Quem tá aqui? Lead e bavária Espero que essa SIG seja de lead Essa SIG é de lead, ok Malditos Malditos Meu Deus, eu tinha exército aqui e nem me lembrava disso Vocês iam pegar esses caras aqui Você vem pra cá Quero esses caras travados Legal Agora eu vou pegar vocês A França tá fazendo alguma coisa aqui embaixo E aí, França, vocês vão ganhar ou não? Meu Deus, ganharam Foi pouco, mas ganharam O importante é ganhar, né? Eu acho que sim Mais quatro de influência papal Vamos pra nossa tecnologia? Sim Legal Podemos inclusive ir com outro grupo de ideias Ideias na qual eu vou esperar um pouquinho Eu posso ir com o quê? Com mais uma conversão Certo? Vamos pra mais uma conversão, então E aí, na Sol? O que você acha desse SIG sair da guerra? Uhum, uhum, uhum Isso aqui caiu e foi o Lid que pegou, não foi? Bom, o Lid não tá do meu lado Por que eu tô achando que o Lid tá do meu lado? O Lid me odeia, inclusive Ah, malditos Você, venha cuidar desses caras aqui Fica aí A França já cuidou A França é um ótimo clube de caça Uhum Uhum Ok Vem pra cá Você vem pra cá Termine? Perfeito Vem pra cá Pra cá Você acabou Ahn Esses dois lugares aqui estão ocupados Esse lugar aqui de na Sol Também está praticamente todo ocupado É Eu tenho que fazer Sentar e esperar agora Esses regimentos aqui Ficam aqui Vocês também vão ficar por aqui Hum Esses caras vão ficar por aqui E esses caras eu vou usar Pra atacar A Lituânia Que ainda não tem aliados Ok Pode vir Eric Luskov Vai deixar Isso aqui, hein Ou eu vou perder 10 de prestígio Por que eles gostam tanto de tirar prestígio de mim? Poxa, eu não fiz nada pra eles Não deveriam tirar tanto prestígio meu Você vem pra cá Hum 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 Vem pra cá Você vem pra cá mesmo Ok Lá se vão um exército de Lid Vindo a Bavária e etc Na Sol Sai da guerra, vai Vou ter que sair tirando os outros caras Quero dar esses dois lugares pra Munster Legal Agora você vai pra cá Você vai pra cá Hum Hum Olha esses malditos querem paz comigo Vou construir Vou recrutar Dois regimentos desse aqui Meu Deus É muito tempo pra recrutar ali Nossa, é muito tempo mesmo São 108 dias 124 380 Holy Crap O que eu vou fazer então Recrutar aqui E você vai descer pra cá Lá se vai o nosso líder militar O nosso rei Na verdade É isso que eu queria dizer E lá vamos nós perdendo dinheiro Dois regressão de um leão Não Ai que malditos Deixa eu te vai esforço aqui também Hello there Christian Eric Adolf Christian Christopher Christian Frederick Ok Esse é o Frederick Eu tenho mais regimentos aqui ainda Esses caras vão ficar ali Eu tô fazendo alguns ali Na verdade Esses que eu estou fazendo Eu vou levar depois pra cá Vocês podem vir pra cá Na verdade Vocês Vem pra cá Quando isso aqui cair Eu já pego esses caras aqui Onde? Sério Vem pra cá E depois volte Na verdade Vá pra lá E fique Eu gostaria que você parasse Com isso Por favor Anda aqui Por favor Não quero ser obrigado A destruir vocês Dá pra sair daqui? Não dá né Vai ficar aí Legal Deixa eu pedir um empréstimo Que nunca é bom E eu vou fazer uma pequena pausa Voltarei no próximo episódio Com o Dinamarca Diplomática Muito obrigado por terem me assistido Espero ver vocês em breve Tchau Tchau